E aí galera, bom dia! Tô aqui pra provar que eu não tenho V-Bucks pra fazer o sorteio, beleza? Sempre apoiando o Beto, tá aqui ó, mostra lá, meu primo vai mostrar 19 mil V-Bucks, beleza? E o que vai acontecer aqui agora, galera? O que é que vai acontecer aqui, ó? Eu não tenho V-Bucks, beleza galera? Não tenho V-Bucks aqui, ó Ué Beto, o que você tá fazendo? Lembrando que esse vídeo aqui não é pra se amostrar, beleza? Nossa, desculpa aqui, escapuliu, o que aconteceu? Nossa, comprei mais 13 mil V-Bucks Não, o que é que é isso ali, João? Ali em cima, mostra ali, nossa, o que aconteceu? Ué, por que você apertou aí de novo? O que tá acontecendo? É uma loucura! Eu não acredito! Esse cara tá fazendo sorteio fake aí, no canal dele Ele vai comprar mais 13 mil e 500 V-Bucks Eu não acredito! Mostra lá, João, lá em cima, João, os V-Bucks Tá vendo aí, galera? Canal de Games, Beto Oliveira Apoia o Beto na loja Que é sorteio de montão E muito obrigado aí, sempre, os patrocinadores Tinamora, Vivi AKM, o Rony Samurai e o Mineiro Muito obrigado a vocês, hein?